Música Olá, o Minuto News está no ar, você acompanha imagens do nosso repórter cinematográfico Cote Ovarenga da Lagoa do Interlagos nesta segunda-feira. A previsão do tempo para hoje é de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 23 e a máxima pode chegar aos 33 graus. E o número de casos de febre amarela em Minas Gerais chegou a 97. Esses são os dados da Secretaria de Estado da Saúde. O número de mortes confirmadas é de 40, mas outros 58 óbitos estão sendo investigados. Ao todos foram notificados mais de 400 casos suspeitos e outros 370 ainda estão sendo investigados. Ainda segundo a Secretaria, as mortes confirmadas estão relacionadas às cidades dos vales Mucuri e Rio Doce. Outras duas mortes também foram confirmadas nas cidades de Januária e Delfinópolis, no sul do estado. Em Montes Claros, na última quinta-feira, 10 mil doses da vacina foram disponibilizadas nas principais unidades de saúde onde há a sala de vacina. O Minuto News fica por aqui. A gente volta a se encontrar durante a nossa programação. O Minuto News fica por aqui.